Dois motivos pra você comprar no sucesso. Dois. Primeiro, é bom ou o segundo é bom? Tá bom esses dois? Ótimo. Ou é ótimo, é ótimo. Gente, dá dinheiro. Você pode se enfeitar. Que mais? Ah, não tem. Tem tanto adjetivo. Vamos ficar perdendo tempo com adjetivo. Olha, cada anel desse aqui, eu fiz uma conjunção aqui quase astral nos meus dedos. É prata, folhada a ouro, com resina colorida. Tem várias coisas pra combinar. Cada um sai? R$ 1,50. R$ 1,50. Tá relembrando, sem preço de atacado. Que é mínimo de? Dez pesas e tem que atingir R$ 35,00. Legal. Gostou desse? Achei bonitinho, coloridinho? Vem cá. Quer ver? Que mais? Que mais? Que mais? Essa argola quadrada aqui de brinco, R$ 0,99. Exatamente. Baratinho. Baratinho, né gente? Olha, já tem as coloridas importadas da Itália, pulseira de violão. Então, aqui o anel da vovó e o anel da mamãe. Tem que pôr no dedo pra você ver direitinho, né? R$ 1,80. R$ 1,80. Belezinha, não é? Baratinho. Quem que não vai dar um anelzinho pra mãe, pra vovó? Né? E mulher não adianta, mulher compra mesmo. E olha, aqui é a novidade do sucesso dessa semana, é o anel dourado fosco. Isso. Saindo? Por R$ 2,50 qualquer modelo. Todo mundo gosta, não gosta? Ficou bonito. É isso aí, gente. É chegar no sucesso e aproveitar. Monta seu mostruário. Se você já tem mostruário, aumenta o seu. Se você não quer revender, vem se enfeitar. O importante é chegar aqui e ganhar um dinheirinho extra, que hoje ninguém tá pra conta lorota por aí, né? Que tá sobrando, tá sobrando pra ninguém. Então, bem, né? Você pode ajudar teu marido, você pode, enfim, criar até um novo emprego, como eles criaram e chegaram até uma fábrica. Tem dois endereços pra você. O primeiro... É na Lapa, na rua Albion, número 50, o telefone 831-4979. E a gente tem em Santo Amaro, na Avenida Guarapiranga, 752, Loja 95, dentro do Shopping Fiesta, telefone 523-9696. Falar da sucesso não é difícil. O difícil é gravar olhando as caretas do Everardo. É mole, Rejane. Não dá, né? Não dá. Everardo, toma vergonha.